Bom dia, meus amigos! E aí, beleza? Mostrando pra vocês aqui, ó, tô num cliente, pra fazer uma descarga, hein? Mostrando aí, ó, que parece brinquedo, mas não é, ó, tá vendo? Aí, ó, tratorzinho esteira aí, ó, pequenininho E um rolinho compressor aqui, ó, tá vendo? Com motorzinho de tobata Aí, ó, tá vendo? Olha que legal Legal, né? Interessante Motorzinho de tobata aí, ó Monocilíndrico Legal Tanquinho de combustível aí E vai que vai, ó E aqui o tratorzinho Olha que interessante Apenas que tá meio escura pra mostrar Olha, esteirinha tudo aí, ó E funciona Não sei que motor aqui tem, vou dar uma olhadinha ali depois Olha que legal, galera Panezinho de instrumento Marcando aqui, marca até o que ele marca aqui Marca rotação e um monte de coisa aí Não sei o que mais que ele marca aí Horas, certo? Aí, ó, voltímetro de nível de combustível E as alavancas de operação aí, ó Puxa essa alavanca aqui e trava a esteira da direita Puxa essa alavanca aqui e trava a esteira da esquerda Pra ele poder fazer a volta, né? Olha aí, galera, que legal Banquinho aí, ó Tanque de combustível Do lado aí, ó O tanque de fluido hidráulico aqui E o tanque de combustível lá As mangueiras aí passam com o fluido hidráulico Pra poder estar mexendo na concha Olha que legal Pistãozinho aqui, ó Faz subir e descer a concha Filtro de ar aí, escapamento E aqui é a parte de trás, o bicho, ó Também tem as pistãozinhas Pra poder botar uma Algum equipamento agregado, né? Pra puxar algum rolo Alguma pá Aquelas lâminas de corte de terra Esse tipo de coisa Vários tipos de ferramenta agregada atrás Pra poder fazer o trabalho em campo Legal, né? Só pra cá Deixa eu ver se eu consigo mostrar o motor aqui Que motor que tem isso, meu Deus Vamos ver É, não sei Esse aqui é pequeno Alternador aqui É pequenininho Deixa eu ver do outro lado Se eu consigo ver o motor Olha que legal Parece brinquedinho de criança mesmo, galera Ó Tá vendo? Vamos ver Aí, ó Tem um motorzinho de três cilindros Tá vendo, ó? Três mangueirinhas ali, ó Um bico e um injetor Pra cada cilindro, ó Tratorzinho, trator pequeno aí A bateria ali Aí, ó Filtro de óleo E vai que vai Tratorzinho Tratorzinho Uma plaquetinha, não tem nada dizendo aí Sobre fabricante e tal Ano, nada Aí quem souber, comenta aí Beleza, galera? Tanto esse quanto o rolinho e compressor aí Com o motor de Tobata aí Beleza? E tô com a Tego aqui, ó Esperando pra descarregar aí Três paletes de argamassa Tô esperando o pessoal chegar da obra Pra descarregar lá atrás Estacionei aí E aqui tá uma maquinária pesada, pessoal Tratorzão aí, ó Seis cilindros Comatsu Mais umas retroescavadeiras Na manutenção também E aí, ó Entrei de ré aí, ó E estacionei o Ategão aí Ó, mais um rolo compressor ali Beleza, galera? Deixa eu registradinho pra vocês Esse momento aí Bem interessante, bem legal E vou estar postando vídeo Essa semana pra vocês E peço desculpa Pela demora nos vídeos Que tava bem sem tempo Mesmo Viajando muito Dormindo pouco Mas em breve Terei novidades boas Pra vocês Referentes à minha vida profissional Ok? Grande abraço, galera Bom final de semana pra vocês E nos vemos Um abraço Valeu! Um abraço